Você quer retirar manchas da pele, melasma, infecções fúngicas como pano branco e outras infecções? Hoje eu vou falar para você sobre a cetobeta, que é uma pomada extremamente eficiente para retirar infecções e disfunções inflamatórias. Bom, Júlio, ela retira melasma? Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre essa pomada que viralizou no TikTok que está prometendo ser uma pomada milagrosa. Eu sou o Dr. Júlio Sácer Teodoro, farmacêutico, nutricionista, especialista em estética, certo? Me segue no Instagram, Dr. Júlio Teodoro. Eu sou farmacêutico, nutricionista, com várias especializações e hoje eu sou especialista em te ajudar a ser uma pessoa mais saudável, a utilizar medicamentos de uma forma consciente. Então já se inscreva, é extremamente importante você estar inscrito aqui no nosso canal. A meta é bater 30 mil inscritos até dezembro e eu conto com a sua ajuda para a gente bater essa meta. Então botãozinho vermelho aqui, já se inscreve, não deixe também de deixar o seu gostei. Seu gostei é extremamente importante, dá o like, senta o dedo no like aí, porque isso é o meu termômetro de saber se os conteúdos estão positivos. Bom, a cetobeta é uma pomada com três ativos diferentes. Um corticoide, que é uma betametasona, um antifúngico, que é o cetoconazol e um antibiótico, certo? Um antibacteriano, que é o sulfato de neomicina. A combinação desses três ativos pode sim clarear a sua pele. Caso você tenha uma disfunção de pele e está causando uma alteração de cor, exemplo, um pano branco, exemplo, uma infecção bacteriana, a utilização dessa pomada em rosto, em braços, em pernas, nas costas, pode sim promover uma redução dessa infecção e voltar à coloração normal da sua pele. Por quê? Vai estar eliminando as infecções bacterianas daquela região e eliminando as infecções bacterianas, antifúngicas, os fungos, vai voltar à coloração normal da sua pele. Mas aí entra uma questão seguinte, o melasma, que é uma disfunção celular das suas células que promove o escurecimento da sua pele. Pode sim, em alguns casos, é reforçar aqui. Pode sim, em alguns casos. Por se tratar de uma disfunção celular, o uso de corticoesteroide na região da lesão pode promover uma alteração e a normalização das funções celulares. Então, em alguns casos, a pomada cetoconazol pode sim voltar à coloração normal do melasma pelo uso do corticoide. Então, tenha muita cautela, mas muita cautela na sua utilização, porque nós estamos falando de um corticoesteroide, que pode alterar a sua função celular. É uma pomada milagrosa? Não, não é uma pomada milagrosa. É uma pomada funcional que tem três potentes fármacos e deve ser utilizada com cautela. Muita cautela. Então, se você quer sim melhorar a sua qualidade da pele, passe por uma avaliação dermatológica com um médico, com um esteticista, com um farmacêutico especialista nessa área. Existem diversos profissionais capacitados que podem te orientar de uma forma com menor custo funcional em vez de você fazer a automedicação, porque a automedicação é perigosa, principalmente quando a gente está se tratando de medicamentos e TikTok e redes sociais. Então, eu não estou aqui para te recomendar. Eu estou aqui para te orientar e te falar, olha, pode funcionar, mas também pode causar efeitos adversos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde eu falo um pouquinho mais de como funciona, as precauções e os efeitos colaterais desse fármaco. Assiste aqui. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A meta é bater 30 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda. Tem dúvida? Deixe nos comentários. Falou e até o próximo vídeo.